Música Olá, está começando o Esporte na Área. Muito bem, vamos começar falando de futebol. Pela sexta rodada do Campeonato Piauiense, a equipe do Timon não tomou conhecimento da crise instalada no Piauí. Vamos conferir como foi a partida. Mais uma noite de duelo nos gramados piauienses e a disputa foi entre Timon e o Piauí Esporte Clube pela sexta rodada do Campeonato Estadual. Os clubes colecionam empates e derrotas e tinham poucos pontos na tabela. Mas a noite foi diferente para o Timon, que se mostrava mais confiante quando tentou abrir o placar nessa jogada. Os dois times queriam sair do 0x0, mas Levi desperdiça para o Piauí. É, mas quem não perdeu a chance foi o Natan, que colocou de cabeça na rede do Piauí. E aos 32, Zezinho do Piauí Esporte Clube deixa tudo igual. Final de primeiro tempo, 1x1 para cada lado. Começa de segundo tempo e o Timon não desanima e marca logo o segundo. E não parou por aí. Logo aos 11 minutos, o Timon sofre pênalti e de rebote, Tonhão fecha a conta. Eu falei para o professor que eu sempre vim batendo pênalti, mas tinha outros batedores. Aí o professor me deu essa prioridade, eu fui lá, chutei, o goleiro foi infeliz, defendeu, mas eu fui em rebote. Fiz para agradecer a torcida, então saíram os três pontos. A gente trabalhou muito para chegar aqui com o objetivo de ganhar o jogo. E não saímos de cabeça baixa, saímos de cabeça erguida e trabalhar pensando no outro jogo agora. O Piauí Esporte Clube parecia estar cansado no segundo tempo e acabou levando quatro cartões amarelos. Amargamos mais uma derrota que é triste, né? A gente, lógico que a gente não quer isso para o Piauí, mas infelizmente falta mais maturidade na nossa equipe. É muito frágil, pegamos uns gols ali praticamente como o ditado de criança. Então nessa equipe ela tem que se comportar melhor dentro de campo. E a gente vai durante a semana fazer outra formação para ver se a gente joga contra o Flamengo e busca os primeiros três pontos. E aí não teve mais jeito. O time do Piauí não conseguiu o resultado mais uma vez. Final de jogo, o time 3, Piauí Esporte Clube 1. Feliz pelo gol, mas queria sair com os três pontos, que era o mais importante. Pela situação que a gente vem vivendo no campeonato, situação complicada, mas somos cientes de que somos os únicos responsáveis diante da situação e que possamos reverter ela com trabalho, com seriedade. Aliviado, o Timon segue em frente. A partir de agora a característica do Timon vai ser essa, um time aguerrido, que vai lutar muito sem bola e que vai acelerar o jogo quando tiver a bola. E nem a gente era o pior time do mundo na quarta-feira, nem hoje é o melhor time do mundo. Tem que ser um equilíbrio. Hoje a gente entregou a lanterna e igualamos o Flamengo, que é o nosso objetivo. Agora ainda faltam oito jogos e temos mais oito finais pela frente para somar pelo menos mais nove pontos para a gente não ser rebaixado. E aí então a vitória do Timon, 3x1 diante do Piauí, ontem à noite no estádio municipal Lindolfo Motelo. E após o jogo, vamos conferir como ficou a classificação do estadual. Cartela no ar, olha aí. Piauiense 2020, o Picos é o líder com 14 pontos, o Autos é o segundo colocado, tem 11. O Parnaíba é o terceiro, 11 pontos também. Em 4 de julho, o quarto colocado com 6 pontos, o River é o quinto com 4 pontos, Flamengo é o sexto colocado com 4 pontos também, Timon é o sétimo colocado com 4 pontos, Piauí na lanterna com 2 pontos. São os dois últimos colocados, né? Se o campeonato piauiense terminasse hoje, Timon e Piauí estariam rebaixados na segunda divisão estadual. Precisam melhorar muito as suas campanhas, as respectivas equipes, né? Ontem, inclusive, Timon ficou faltando marcar um gol para sair da lanterna aí do campeonato estadual. Ou melhor, da zona de rebaixamento. Quem está na lanterna é o Piauí, tá certo? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com o Esporte na Área. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pule fora de qualquer confusão Alegria, alegria combina com cidadania Pule fora de qualquer confusão Alegria, alegria combina com cidadania Pule fora de qualquer confusão E voltamos com o esporte na área Agora pra falar de River Muito bem, porque depois da derrota Para o Confiança na Copa do Nordeste O Galo volta aos treinos Pensando agora no campeonato Piauiense Clima de união no CT do River Após a derrota para o Confiança Pela Copa do Nordeste O time voltou aos treinos Mas o 2x0 em Aracaju A segunda derrota consecutiva Na competição Acendeu o sinal de alerta Na comissão técnica Eu não gosto muito de fazer análise não Eu acho que a análise é mais pra vocês Mas Nós tivemos dificuldades Embora Seja ruim você falar que jogou bem Depois de derrota Mas diante das dificuldades que nós tivemos Eu tenho que louvar O comprometimento dos atletas Porque foi muito desgastante E nós fizemos um jogo Onde poderíamos ter saído Com um resultado positivo Acho que isso é muito importante Nesse momento Nessa forma de disputa Com a equipe disputando Três competições Jogos difíceis Não dá muito tempo pra ficar lamentando não A gente já tá pensando no próximo jogo Com a maratona de jogos Em que o time disputa simultaneamente A Copa do Nordeste Estadual E Copa do Brasil Não tem muito tempo para se lamentar não Entre os jogadores É virar a chave da competição E só pensar no 4 de julho Pelo campeonato piauiense A gente enfrenta esse próximo jogo agora Como um jogo decisivo pra gente Como todos os jogos tem sido Sabemos que Que esse jogo passado agora Teve essa dificuldade Que nem você foi falado Mas a gente entrou em campo lá Passando por cima dela Passando por cima dela Em busca do resultado Consequentemente o resultado não veio Mas a gente entra focado Pra esse jogo de quarta-feira Porque sabemos que O campeonato piauiense Ele é importante pra gente É um jogo muito importante Que a gente tem que ficar com uma final Sabemos que Estamos bem atrás Dos outros times Estamos focados Estamos preparados E se Deus quiser Vamos sair com a vitória Tem que fazer de tudo Pra não vacilar Vacilar Fica mais difícil Cada vez que se passa Na tabela de classificação O River está em quinto lugar Ainda com dois jogos a menos E o duelo desta quarta Contra o 4 de julho Está sendo encarado Como um jogo decisivo Afinal Três pontos Podem colocar o time No G4 da competição A gente já Estive observando A equipe do 4 de julho É uma equipe Muito acertada Que teve aqui Uma boa partida contra o Flamengo E O nosso pensamento É conseguir a vitória Não pode ser outro pensamento Não pode ter outro pensamento A não ser a vitória Entretanto A gente tem que ser consciente De que Não é só querer vencer E vencer Tem que jogar Tem que Se comprometer E dentro de campo Deixar o seu máximo Isso que eu pretendo fazer Com a equipe do River Sabe Que mesmo na derrota Você Tenha Consciência De manter O que está certo Porque O desespero De querer achar Que vai Vai mudar tudo Da noite para o dia Não é assim É complicado Porque Você disputa Três competições Com um elenco reduzido E Tem que Se virar Certo E a gente está Muito consciente E muito É Digamos assim Uma responsabilidade Muito aguçada Para procurar Fazer o que é certo E hoje O River Confirmou A ausência Do goleiro Mondragon Para o jogo De amanhã Contra o 4 de julho O goleiro Saiu lesionado No jogo Contra o Confiança De Sergipe Pela Copa do Nordeste E foi submetido A uma ressonância Magnética Onde foi Detectada Uma realidade De estiramento Do ligamento Do tornozelo Do goleiro Mondragon Ele vai iniciar Seu processo De recuperação Mas o departamento Médico do River Ainda não deu Prazo definitivo Para o seu retorno Aos gramados E olha só Para finalizar A sexta rodada O River E o 4 de julho Vão entrar Em campo amanhã Às 8 da noite No estádio Albertão Você confere aí A cartela no ar Este jogo De amanhã No Albertão River E 4 de julho 8 horas Da noite Vamos falar de altos Porque o novo reforço Aí do altos O time contratou O atacante Pernambucano Betinho Para a sequência Da temporada Para quem não lembra Betinho foi campeão Da Copa do Brasil De 2012 Com Palmeiras E atualmente Estava jogando Pelo confiança De Sergipe O Betinho Já foi apresentado Ao elenco do Jacaré Na tarde de hoje E vai brigar Por posição Aí no ataque Com Jânio Daniel Que tem 3 gols No Piauiense E está aí também Na briga Pela artilharia Do Campeonato Estadual Vamos para mais um intervalo Já já a gente volta Com o Esporte na área O mundo está cada vez mais dinâmico E para ficar bem informado Acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade Que você precisa E mais Você pode assistir A TV Assembleia Ao vivo Onde você estiver Curta também A nossa fanpage tvalef.oficial E nosso canal no Youtube Legislativo Pico TV Assembleia www.tvassembleia.org É o que liga E voltamos com Esporte na área Agora para falar de vôleibol Porque não é só a seleção infantil Que está em treinamento A equipe JPACL Também segue seu início De temporada Pensando nos torneios Do primeiro semestre Bate bola daqui Bate bola dali Essa é a rotina da equipe juvenil JPACL de vôlei Que já está intensificando os trabalhos Há duas semanas Para as competições Que vão acontecer Durante o ano de 2020 Os treinos que acontecem Às terças Quintas E domingos Devem ajudar esses jovens talentos Do esporte A se destacarem A gente está iniciando agora A preparação intensiva Para os campeonatos Que irão acontecer A partir do mês de março Nós estamos treinando Com a categoria juvenil Certo? E vai ter um aberto Preparatório Para ajudar a seleção infantil Que vai para o brasileiro Agora no mês de março Também Então a gente está Intensificando E movimentando O nosso vôleibol Que o calendário já saiu E a gente tem que começar A se preparar Quando a chuva deixa O Isaac Que tem apenas 17 anos Traz para a equipe A experiência conquistada Quando passou pelo SESI São Paulo E promete ajudar Bastante a equipe A gente nunca deve jogar sozinho Porque antes de eu sair Daqui para lá Eu era um jogador Totalmente diferente Do que eu sou hoje Eu era mais cabeça dura Entre outras coisas Aí quando eu fui para lá Percebi que isso Não levava a lugar nenhum E que eu tinha que aprender mais E esse ano A gente está no intuito Da seleção piauiense De também Subir a seleção Para a primeira divisão Que é o nosso sonho Ainda de acordo Com o treinador da equipe Esse primeiro momento De treinos Está sendo focado Em dois pontos A princípio A gente prioriza um pouco mais A parte física Que ela é bastante importante Para o desempenho Do atleta Durante o decorrer do ano Principalmente Quando chega na competição Só que como vai ter Essa competição agora em março A gente não pode intensificar mais A gente está Muito Nós estamos dividindo um pouco De parte física E depois a parte técnica Que é justamente A gente passar para a parte tática Que é o jogo em si E fazer com que a equipe Ela consiga ter um bom rendimento Durante a competição Esse é o Bruce O cara tem até nome De personagem de filme Começou na modalidade em 2016 Quando ainda era Categoria infantil E agora na categoria juvenil Vai desbancar Com os amigos em quadra A gente acabou de sair Do infantil No caso Que a gente foi vice campeão No ano passado E a gente chega no ano de 2020 Querendo ser campeão Porque já faz alguns anos Que a gente é vice Tanto no infantil Quanto no juvenil E para 2020 A gente espera esse título Piauiense E agora com todo o time formado As expectativas são as melhores Não é mesmo treinador? Temos um grupo forte A nossa equipe Todo ano ela está Disputando As principais categorias Desde a base Até a categoria marcha Que nós temos também O Master E assim Cada ano que passa A gente tem notado Que os atletas estão Se empenhando E estão melhorando muito De nível Devido às competições Que eles têm participado Quanto mais competições Maior e melhor O desempenho deles E a gente vai ficando por aqui Até amanhã Tchau 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 Tchau